Para combater a disseminação do coronavírus, a higiene nos coletivos de contagem, região metropolitana, será fiscalizada nas garagens das empresas. O novo protocolo vai auxiliar na proteção dos trabalhadores e passageiros. Pode balançar, vamos lá. Cada ônibus tem que ser desinfectado pelo menos duas vezes por dia. O protocolo de higienização foi criado para reduzir o risco de contágio da Covid-19 no transporte público de contagem. Entendendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que não é simplesmente uma limpeza, né? Precisa fazer uma asepsia usando produtos adequados para diminuir o risco de contaminação. Com o aumento dos casos e a perspectiva de que estamos no pico da doença, a Transcom intensificou a fiscalização nas garagens das empresas de ônibus. Há uma rotina de fiscalização, as viaturas vão até as garagens para acompanhar e verificar quais carros já passaram pelo processo. Se os funcionários estão usando os EPIs de segurança e se os materiais estão disponíveis de acordo com o que a gente regulamentou. Contagem possui hoje 285 ônibus, divididos em 44 linhas municipais que atendem a população. 120 coletivos saem desta garagem. Por causa do pico da pandemia, a Transcom tem intensificado a fiscalização para verificar se a higienização dos veículos está sendo feita corretamente. O interior dos ônibus é lavado com sabão e, em seguida, também é utilizado uma solução de água sanitária para completar o procedimento de descontaminação. Todos os profissionais que fazem esse trabalho devem usar os equipamentos de proteção. Diariamente é medido a temperatura desses funcionários, é feito um checklist para ver o estado de saúde deles. Aqueles que apresentam os primeiros sintomas de gripe ou febre, qualquer sintoma relacionado à Covid, eles são afastados imediatamente. Além das orientações de limpeza, higienização das mãos, ver que alguns ônibus já têm cortina para poder proteger mais o profissional, porque ele acaba tendo contato com todos os passageiros ali. Outros cuidados devem ser observados. Os ônibus têm que circular sempre que possível, com todas as janelas abertas. As empresas devem distribuir álcool em gel para os motoristas usarem durante o trabalho. Além disso, os condutores devem lavar as mãos e os antebraços com água e sabão após cada viagem. Motoristas com mais de 60 anos ou em grupo de risco estão proibidos de trabalhar nos ônibus neste momento. Quem dirige o ônibus também deve receber informações sobre os meios de transmissão do novo coronavírus, de forma que, se preciso, oriente colegas de trabalho e passageiros. A gente também tem máscaras nos ônibus para aqueles passageiros não embarcar. Quem tiver porventura sem máscara, ou ela estiver danificada, ele pode solicitar que o motorista vai ter uma máscara reserva para poder auxiliar, que o objetivo é diminuir essa velocidade de contaminação. O certo é que, quando este momento passar, e vai passar, se o setor tiver aprendido algo com esta pandemia, um novo normal já fará parte da rotina do transporte público. A saúde agradece. Quando voltar, a gente voltar próximo de uma nova normalidade, que vai ser um novo normal, a gente vai rever esses protocolos, mas essas boas práticas, certamente, elas vão perdurar para sempre.